Música Vai minha tristeza E diz a ela que sem ela não pode ser Diz em uma prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz A beleza é só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Ah, se ela for cá, se ela for cá Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a matar no mar Do que os beijinhos que eu darei a sua boca Vendo os meus braços Os abraços A ilusão de ser mil De abraços apertados assim Colados assim, calados assim Abraços e beijinhos Carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você reviver sem mim Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a matar no mar Do que os beijinhos que eu darei a sua boca Vendo os meus braços Os abraços Vendo os meus braços De ser mil De abraços Apertados assim Colados assim Colados assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Viver sem mim Vamos deixar com esse negócio de você Viver sem mim E aí Viver sem mim E aí Viver sem mim